o salve salve galera com mais um vídeo para vocês nesse vídeo que a gente vai estar trazendo download de dois caminhões aí galera dois caminhões top é o volvo né fh aí do lucas coelho atualizada e atualizado com 1.33 e está funcionando também 1.34 e também o mercedes new actus vou mostrar aqui pra vocês a gente está com o volvo vamos aqui ó vamos aqui na concessionária da mercedes para vocês verem aqui tá gravando esse vídeo rapidão galera porque eu vou abrir live daqui a pouco então né por isso que está sendo rapidão vai ser esse mercedes aqui né com as suas variações aí eu vou mostrar os opcionais tudo nesse mesmo vídeo e também o volvo galera o volvo lembrando tem que ir nas concessionárias maiores tá pra ele aparecer aí ó já apareceu ele aqui ó top da balada então vamos configurar o volvinho aqui primeiro é vamos lá então cabine são três opções de cabine aí tá chassi e tem vários opcionais inclusive o oito por dois e oito por quatro motores de quatrocentos e vinte a quarenta cavalos transmissões de doze quatorze dois dois mais um tem interior aqui ó os acessórios aqui no vovo inclusive sabe o tapete que da time machine né é tenso as suas pinturas aí beleza em top funciona nas pinturas legal aí belezinha vamos aos opcionais vamos lá então vou colocar ele na cabine baixa tá graça mais top vamos lá que você tem é o bigode preto é o bigode em preto ali pintável o bigode original e aparecer aqui embaixo ali aqui é o ícone aqui as 40 euro 5 ea shift aqui a barrinha você pode estar mudando a cor da barra ali aqui que tem muita coisa grande grande aproximada aqui para ver se melhor aqui são as os opcionais da grade de baixo com várias cores aí que tem vários opcionais vendo aí vamos deixar esse aqui achei da hora aqui o quebra-mata não vou mexer nisso aqui aqui a cara preta né dá para colocar ali ó em top é aqui a logo né você pode escolher aí tem alguns opcionais de novo você pode estar colocando bem top também lembrando que esse é um vovo aí que o pessoal tava pedindo direto aí né então tá me voltou aí atualizado funcionando defletor ali lateral né frontal aqui também tem opção né para você deixar ele aqui na no estilo ali aí aqui é o tanque de arla de alumínio e plástico a escadinha ali cromada lameiro aqui frontal coloca já põe de dois lados vamos ver o que mais que tem aqui é aqui são os retrovisores né você pode estar colocando pintável ali os vidros maria 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 aqui na frente no parasol pode também tá trocando os parasol se você quiser deixar isso aqui ó que ainda coloca três luzinhos em cima top barra de luz não vou mexer luz rotativa também não série especial edição ali ó coloca aqui embaixo aqui aí ele tem um defletor abaixo e o defletor grande top deixar o grandão ali dói demais é vamos ver aqui já mexi e também vamos ver aqui aqui são as antenas né aí tem as duas aí também opcional da galera aí aí são vários opcionais de paralama ali ó aqui é só isso aqui preto aqui ó você muda aqui também você pode estar colocando pintável ali se você quiser e tal fica top aqui tem opcional de antena atrás também a escada né aqui também tem as marias aqui é a tampa ali ó pintura e preta deixa eu ver o que mais deixa eu esquecendo de argo bonita coisa tá doido é aqui no interior os opcionais acho que são fixos não tem muito que mexer né tá aí é se você muda cabine aqui ó aí você pode colocar ali o oceano race né e também o time machine você colocando a cabine alta aí quando você põe o interior você muda o interior aqui ó ele fica ali com o interior do time machine mas da hora muito top né galera aí você pode mudar a cor do caminhão aqui ó assim vermelho vermelho cada hora aí dá um liga mano show né bem top mesmo então você vai dar um corte no vídeo rapidão aqui pra gente tá configurando o mercedão lá e já que a gente volta voltando aqui galera vamos agora no mercedes né o actros é esse pra mim é o mais top aí filho falou mercedes falou raiz game mano então vamos lá então ó top demais velho porra esse caminhão é muito doido é tem aqui os opcionais tem até uma edição especial aqui do 1111 cara muito da hora então tá aí ó vamos deixar o chassi ali ó vamos colocar aqui as transmissões aqui eu tô configurando o 2651 beleza o interior aqui com detalhe verde ali no painel né tem as pinturas né cara mano ó muito top esse ar mano curto demais então tá aí ó todos os dois modos aí do Lucas Crude vamos deixar o verde mesmo que é o padrão aí aqui ó é aqui não tenho que mudar aqui você pode estar colocando a máscara ali vão deixar preto também não muda nada a grade pintura e preto vou deixar preto aqui tem alguns opcionais ali ó você pode estar colocando lá ó muda ali deixar com esse detalhe em verde aqui tem a logo mano deixar essa aqui ela ela é iluminada né cara muito da hora antena aí ó antena peixe aqui ó onde ele colocou o peixe também eu curti demais é que eu coloquei o peixe mas me meio que ficou top é aqui não mexe também aqui não tem o que mudar aqui tem a led ali né só colocar um led do ácido ali né vamos ver o que rola é aqui também eu vou arrancar esse retrovisor frontal aqui é um curto o vidro tem alguns opcionais aqui no vidro colocar ele assim apertar um for top retrovisor aqui colocar ele pintado também não tem que mexer também não teto solar ali vamos deixar ele fechado escuro detalhes da série 111 111 melhor dizendo bluetech ali a faixa no tanque vamos deixar ela vermelha catalisador com escape né pra ficar top que é o que não tem muito que mexer escada e também tem a opção de antena na parte de trás né então tá aí galera no interior vamos ver se tem alguma opcional vamos colocar o volante exclusivo né o gps que eu tenho a dlc de cabine aí vamos ver aqui a da dlc também dá um grau nessa rodinha pra dar a cor do chacinho no católico ali você põe um step step alcoa e step de ferro vamos pôr o alcoa ali mano pra dar uma desvalorizada a alça aqui né vamos deixar vermelho tá aí galera ó muito top hein então é isso aí espero que vocês tenham curtido galera tá aí então dois mod top aí 1.33 1.34 mb new actros e também o volvo fh edit lucas coelho todos os dois mods aí do lucas muito valeu muito obrigado aí lucas valeu pelas atualizações galera vim pedindo esses mods agradecendo ao blog mundo do ets2 e por ter liberado postado lá ea nós lembrando que os downloads serão direcionados para o canal do blog e de lá vocês pegam o link de download direto beleza raizagamer valeu tamo junto fui e aí e aí e aí